Então, vamos lá. Neófitos. Neófitos é o novo convertido, aquele que abraçou a fé há pouco tempo, que está chegando agora. E o pastor precisa instruí-lo, né? É normal, é característica das igrejas, que em toda igreja na escola bíblica tenha a sala dos novos convertidos, ou em muitas igrejas chama-se a sala do discipulado, onde o novo convertido vai para aquele grupo e geralmente o professor daquela classe é o pastor, né? Que vai trazer instruções sobre a mudança de vida, regeneração, daqui a pouco a preparação para o batismo, né? Então vai preparar o neófito, que é aquele novo convertido que vem do mundo e agora está conhecendo o evangelho. Dedicar atenção agora à infância, à adolescência, à mocidade. O pastor não pode preferir mais um departamento do que o outro. Ah, mas o departamento infantil, né? É tudo tranquilo, as tias estão lá cuidando. Não, pastor, precisa saber como estão as coisas, porque a criança é portadora de muitas notícias, né? de muitas coisas que talvez ele ainda não conseguiu enxergar lá no pai, na mãe, mas que pode encontrar no cuidado, num olhar especial pelo departamento infantil e os demais. A infância, a adolescência, a mocidade. Também, a atribuição do pastor, a preocupação com os necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Tudo isso precisa estar na agenda do pastor, né? Em igrejas onde o pastor, como no meu caso, é pastor em tempo integral, então eu preciso ter a consciência de que eu serei solicitado para ajuda na família, casamento, enfermos, desviados e outros males que se apoderam da vida das pessoas. E o líder, o administrador, tem que estar consciente disso, de que é uma atribuição dele. Ele pode até convidar um diácono, uma diaconisa, para auxiliá-lo, mas ele tem que estar presente. A não ser que seja algo que ele não esteja naquela hora, ele pode delegar a um líder idôneo da igreja que vá representá-lo nessas situações, necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Em outras funções, como o casamento, é atribuição privativa, função privativa do pastor. Exercer, juntamente com outros presbíteros, o poder coletivo de governo. Ou seja, governar não sozinho, como um ditador ou um tirano, mas sempre estar ladeado de pessoas que possam ajudá-lo. Certo? Vamos lá. Nós vamos dar daqui a pouco mais uma paradinha e eu volto a pedir a você que não esqueça de enviar a outra atividade, porque eu tenho mais uma atividade para você e eu gostaria que todos recebessem essa nova atividade depois que boa parte da turma mandasse a atividade que eu passei há 15 dias, que é uma pesquisa, uma pesquisa, essa outra é mais abrangente para nós, mas essa que eu falei é apenas uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa sobre os modos, os tipos, o modelo de governo das igrejas ou da igreja. E eu pedi para que vocês observassem apenas três, psicopal, congregacional e presbiteriano. E você recebeu ali, quem não recebeu, peça, que eu vou mandar novamente, aquele PDF direitinho, como é que você vai fazer, aquele esqueletozinho, como é que você vai montar. E você pode mandar para mim isso pelo e-mail, pela plataforma da Fatim, ou até mesmo, pastor, eu não tenho condições de mandar por e-mail, eu não tenho condições de mandar pela plataforma, não tem problema, você vai fazer de caneta direitinho, tira uma foto bem bonitinha com as letras legíveis e pode mandar no meu privado também, que nós vamos estar anexando isso aí como seu material, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar e concluir, nós estamos encurtando para não ficar o assunto longo e não ter como abordar os pontos, nós estamos diminuindo um pouco e mandando em PDF, que é para melhor vocês poderem abrir e usar aí no seu aparelho, no seu dispositivo, tá bom? A gente volta já.